Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, Zilu, nesse momento, está na casa da Camila ali, né, brincando com os netinhos, né, matando a saudade. Zilu tá cada dia aí mais apaixonada nos netos, né, gente? Ela agora tá numa fase, assim, de viver só pros netos, brincar com os netos, né? E a Camila agora aí, né, gente, mexendo com projetos aí na vida dela, fazendo academia. E a Camila só ficava com os filhos, né? Mas agora ela tá, né, gente, se desenvolvendo aí como mãe, né? E também a mãe que sai pra trabalhar, sai pra resolver as coisas, né? Sai pra fazer os projetos dela aí, né? E a Zilu muito feliz, né, por estar aí perto dos filhos, por estar aí ajudando, né, as filhas com os netos. E agora a Zilu tá feliz em ficar aí, né, juntinho com a família, né? Inclusive, ontem, né, a Zilu estava lá na Camila com a irmã. Gente, a Zilu tem uma irmã muito parecida com ela, né? Muito parecida. E a Camila até falou, né, que só a Zilu mesmo pra conseguir levar a irmã dela pra São Paulo, né? Que a irmã dela mora ali, né, gente, junto com a mãe dela, na chácara, né? E ela quase não gosta de vir pra São Paulo, não. Mas a Zilu conseguiu levar a irmã dela pra São Paulo, gente, pra passear lá, né? E ficar lá junto com as sobrinhas também. E curtir lá, né, gente? Gente, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.